Você sabe que você não pode frequentar a cozinha, você sabe que você não pode frequentar o estúdio, você sabe que você não pode mexer em fio, você tem seu espaço todo preparado pra você, todo que você quer agredir a mamãe, você tá maluquido da cabeça, tá maluquecido da cabeça, vamos cantar, mamãe tá dando bronca na hora que não pode dar, cara eu peguei você lá no estúdio, como é que você foi parar lá em cima? Fala tu que eu tô cansada, como é que você foi parar lá em um minuto que eu deixei você sem vigilância? Caraca, não pode, vou aproveitar pra dar dica pros seus amigos, esses caras são muito inteligentes, eles se dão a oportunidade de comer fio, a sorte que o refletor tava desligado na tomada, e você também não comeu fio, não comeu, mas cara, tu foi parar lá em cima no estúdio, vi você zanzando pela cozinha, tinha visita em casa você andando pela casa no chão, Você é baixinho, cara, não pode Acabou a bronca, vamos cantar, caraca, acabou a bronca, vamos cantar Gegê, eu é bom camarada, Gegê, eu é bom camarada, apesar de ser levado, Gegê, eu é bom camarada, ninguém pode negar Gegê, o amor da mamãe, Gegê, o amor da mamãe, Gegê, o amor da mamãe, quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? Filho, vamos, ó Achou Achou, você quer cantar o gatinho, né? Então vamos lá Não atire o pau no gato, tô, 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 vira pra cá Porque isso, tô, tô, não se faz, 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 o gatinho é meu amigo, tô, tô, não devemos maltratar os animais Já Muito bem Agora mostra a asa pra mamãe Ai que asa, linda, mostra a asa de novo Tchau não, tá na hora do tchau não Mostra a asa de novo Ai que asa, linda, agora mostra o pé, o pé O pé, o pé pra mamãe Ai filho, deixa de agressão Poxa, eu sei que tá na primavera Motivo de, poxa, mas você tá agredindo a mamãe por causa de quê? Ai, eu vou chorar Eu vou chorar O Zezé brigou com a mamãe, eu vou chorar Ah, cadê o Zezé? Ai, seu Zezé, a mamãe tá chorando, não Eu brincando que tá chorando Cadê o Zezé? Cadê? Cadê o Zezé que tá todo agressivo Com esse caldo todo aberto Esse leque todo arreganhado Por que que o Zezé tá assim? Com esse leque todo arreganhado Por quê? Porque tá na primavera Época das bicadas Não é? Mas mamãe já beisou hoje Mamãe já serou sovaco Mamãe já fez um monte É, você Quem é o amor da mãe? Diz pra mãe Ai, que amor lindo Eu sou tão apaixonada em você Filho Cadê? Olha pra cá Cadê o Zezé? Achou o Zezé O que tava escondido Cadê o Zezé? Cadê o Zezé? Cadê o Zezé? Mamãe tá bronca Mamãe dá beijo Mamãe dá amor É um dia cheio de emoções Né, filho? O dia inteiro Refleto de emoções Quando se tem um papagaio Amor da minha vida Quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? Amor Amor Vamos dar tchau pros seus amigos? Vamos dar tchau? Tchau, amigos Obrigado por assistir o mico Que a gente pagou Eu tentei bicar minha mãe Eu tô agressiva Esse mês Essa época Mas não é sempre não Não é toda hora não, né? Ih, fez o dois como sempre Então tá Dá tchau pros seus amigos Tchau